A vítima Conceição Rodrigues Mendonça, de 51 anos, chegou a ser socorrida pelos bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu em frente à casa dela, no setor Santa Genoveva. A diarista foi casada com Leônidas Divino Alves, de 58 anos, e o relacionamento entre os dois, que tinham três filhas, terminou há pouco mais de três anos. Porém, ele nunca aceitou o fim do relacionamento e passou a ameaçar a ex-esposa. Conceição foi convencida pela família a pedir uma medida protetiva e passou a ter um acompanhamento do batalhão Maria da Penha. Assim, ameaçando, eu ver ele, só uma vez que ele começou a querer agredir ela aqui, antes dela fazer a proteção lá, né, na polícia. Mas depois de um ano pra cá, ele sumiu daqui. Nunca mais a gente vê ele mais aqui. Aí o pessoal vinha aqui direto da Maria da Penha, saber como é que estava, perguntar se a gente via ele, não via ele mais. As filhas de Conceição estavam bastante abaladas com a confirmação que o pai seria o assassino. Elas não quiseram gravar entrevista, mas acreditavam que Leônidas seria preso em questão de horas. O crime aconteceu entre 7 e 8 horas da noite desta segunda-feira. Segundo a polícia, Leônidas pode ter premeditado matar a ex-esposa. Ele foi visto circulando de bicicleta pelo setor durante todo o dia, esperando Conceição voltar pra casa depois do trabalho. E foi no exato momento em que ela chegou neste conjunto de kitnets, que a vítima foi surpreendida com vários golpes de faca pelo homem que conviveu com ela por mais de 24 anos. Ela gritando socorro, socorro, socorro. Foi o prazo de abrir o portão e eu vi ela dando a última facada nela. Aí o pessoal, os vizinhos, tudo gritando pra ele parar, o motoqueiro aqui buzinando pra ele parar, achando que era assalto. Aí quando eu vi que era ele, eu gritei o nome dele, né, que eu conhecia como Léo.